A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre seis dias, tudo, tudo Ele criou E a terra não tinha forma, Deus formou Chegando o sétimo dia, descansou Quando eu olho o grande mar que Deus criou Lendo da Bíblia e das mensagens que Ele ensinou Aos Seus discípulos que para mim também serviu Por isso eu sinto o grande amor de Deus por mim Tudo isso foi meu Deus quem formou Entre seis dias, tudo, tudo Ele criou E a terra não tinha forma, Deus formou Chegando o sétimo dia, descansou Olho pra cima e vejo só o que Deus criou Lembro de Deus ao sentir o Seu calor No vasto céu, vejo as estrelas a iluminar Durante o dia, o céu azul a contemplar Tudo isso foi meu Deus quem formou Entre seis dias, Deus quem formou Entre seis dias, tudo, tudo Ele criou E a terra não tinha forma, Deus formou E a terra não tinha forma, Deus formou Chegando o sétimo dia, descansou Chegando o sétimo dia, descansou Chegando o sétimo dia, descansou